No encanto das flores que enfeita as paisagens, Vem desde o sertão deste meu Brasil, Jocante, cessante, diálogo de cor, Canta o caboclo com alma varonil. Do perfume raro do lino dos canos, Nasce tão sublime a sua inspiração, O sol do manhoso da brisa que passa, É a melodia da sua canção. Por ser impulto de rudes costumes, Muito defama às vezes sem razão, Mas estes são seres que vegetam a ilha, Morrem por si mesmo na própria ilusão. Em sua defesa humilde soldado, Com forte sonido ergo a minha voz, Saiu meu abraço, a força acabou, E seja bem-vindo aqui entre nós.